A gente combinou, a gente se acertou Se bater saudade a gente se encontrar Agora eu tô aqui, não deu pra evitar Um dia sem você, juro que não dá Eu não vou demorar, eu só vim buscar Um beijo, um cheiro, um pescoço, um ar Eu fico louco, eu não vou demorar Eu só vim buscar você O que é que eu posso fazer Se longe de você eu não tenho paz Eu quero sempre mais O que é que eu posso fazer É a saudade que me traz até você O que eu vou fazer É só você que pode resolver Eu não vou demorar, eu só vim buscar Um beijo, um cheiro, um pescoço, um ar Eu fico louco, eu não vou demorar Eu só vim buscar você O que é que eu posso fazer Se longe de você eu não tenho paz Eu quero sempre mais O que é que eu posso fazer É a saudade que me traz até você O que eu vou fazer O que é que eu posso fazer Se longe de você eu não tenho paz Eu quero sempre mais O que é que eu posso fazer É a saudade que me traz até você O que eu vou fazer É só você que pode resolver É, coração apaixonado, hein? Começamos essa tarde com música boa, romance no ar e chuva, hein? Combina? Não combina, meninos? Presta atenção. Lucas e Mesquita, coisa boa vocês aqui. Prazer imenso, Nani, estar aqui com você hoje, viu? Obrigado pelo convite. Bem-vindos, viu? Muito obrigado. A gente que agradece. Música linda. De quem a composição? É de um amigo nosso que tem uma dupla também, aí, que chama Cadu Dias. É? Adorei, linda. Que letra linda. Muito bonita. Obrigada, viu, meninos? Ó, já vamos divulgando aí o telefone dos meninos, as redes sociais aí, pra contratar shows, porque hoje eles já estão saindo aqui voados, viu, gente? Eles não vão ficar até o final do programa, porque tem shows, vai pra Campinas, é isso? Isso, exatamente. Temos um show em Campinas ainda hoje. Que delícia. Qual é as redes sociais de vocês? LucasEmesquitaOficial no Instagram. Tem o nosso canal no YouTube, LucasEmesquita. Tá aí no Face também, LucasEmesquitaOficial. Tá aí em todas as plataformas também, né? Todas. As duas músicas, os dois lançamentos já do DVD, tá em todas as plataformas. Delícia. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado, viu? Fique à vontade. Vamos lá, Brasil. Boa tarde, Brasil. O programa começando, já começou assim, alto estilo, né? Música, né? Uma música bem romântica, né, amiga? Bonita. Música gostosa de ouvir, pra animar a sua tarde, viu? A arquiteta Trícia Verat, hoje, vem falar pra gente sobre as novidades da Casa Cor, é. O evento que está acontecendo no Jockey Club aqui em São Paulo. E hoje é dia do Repórter Pet na área, gente. O meu Repórter Pet trouxe pra gente um show dog com os adestradores da Perfect Dog, tá? O Max Miliano vem fazer também um atendimento super especial pra vocês no Tarot. Então, ligue e participe. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Já sabem que é o número que está liberado. WhatsApp, 953-970-461. Agora, tudo isso fica muito mais charmoso com você, aí do outro lado. E uma mesa maravilhosa, preparada com muito carinho pela minha amiga Zilda Doces. Claro, gente, que os meninos ficam cantando pra gente. Vai cantar mais uma música, né? A dupla Lucas e Mesquita. Amiga, que mesa fantástica é essa, Zildinho? Obrigada. Bem-vinda, amiga. Você merece. Pra você. Obrigada, amor. Escreva todas as delícias que tem essa mesa. Aqui é uma trouxinha com baba de moça, recheio de baba de moça, brigadeiro gourmet. Ali é um bolo com recheio de brigadeiro e morango, cobertura de marshmallow. Temos uma torta holandesa. Também temos bolo de laranja com a geleinha de laranja. Brigadeiro na xícara, morango banhado no chocolate. Não é um bumbum, aquele ali? Um bumbum de morango, não é? Não, só morango banhado no chocolate. Pois é, parece aquele bumbum, né? Não, parece. Parece um bumbum. Que lindo tudo. Zildinha, você é uma das melhores doceiras que eu conheço. Obrigada. Vamos convidar todo mundo pras redes sociais. Vamos seguir aí, gente. Zilda Doces Finos tá aí. O Instagram, rouba doces finos, Zilda. Tem o telefone também, que é o WhatsApp, pra fazer pedidos em comércio de qualquer festa. E meu aniversário mesmo, ela fez muitos doces mesmo. E vamos fazer outras. Vamos, já, já. Não, vamos demorar mais um pouquinho pra fazer aniversário. Qual o telefone, Zilda? É 11-9-80-33-4871. Quanto tempo nós precisamos, Zilda, pra se ligar pra você, pra pedir pra fazer uma festa? Pelo menos... Assim, depende da proporção, mas de uma festa pra 100 pessoas. Pelo menos uma semana antes, pra 100 pessoas. Pelo menos, né? Porque eu tenho vários pedidos, então, tipo assim, não dá pra mim... Eu não consigo pegar três, quatro festas no dia. A gente liga 15 dias, então, já pra uma semana, já viu que... Uma semana tá bom. Já pra ligar, pra fazer seu pedido. Amiga, seja bem-vinda. Obrigada. Bom ter você aqui. Obrigada. Se sentir vontade, pode comer docinho, tá? Tá bom, obrigada. Ela não come doce nunca? Nunca, nunca vou comer. Nossa Senhora. Só nos doces. Meninos, olha, coisa boa vocês aqui. Vou passar por trás pra não atrapalhar, porque a gente sempre, o apresentador vai passando e atrapalhando. Que bom, hein? Quanto tempo existe a dupla? A dupla tá formada há três anos, um pouquinho mais de três anos. Três anos? Três anos. Vocês são de onde? São de Jundiaí. Jundiaí? Que legal! Legal, tem esse chão entupé, vai pertinho. Quando tiver lá, vai descobrir... É, vai descobrir os shows quando tiver, hein? Quando tiver lá, aparece no show da gente. Ah, vou com certeza. Coisa boa, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado, obrigada. Fiquem à vontade. Vamos falar com você, maravilhosa. Casa Cor já tá chegando, miga! Casa Cor já chegou! Que loucura, gente. A gente enlouquece. Um ano passa rápido. A gente enlouquece, como voa! Voa, voa. Não é? E vale a pena, viu? Vale a pena conhecer de novo. Eu sei que é todo ano que tem essa maravilhosa mostra de... É a maior mostra de decoração da América Latina. O que te surpreendeu, Trice? Eu quero saber você. Nossa, bem, primeiro que eu acho que o tema foi muito bem abordado, né? Que se chama Planeta Casa. Planeta Casa? É, então a ideia foi exatamente trazer a ideia da... Do que é ter essa energia do planeta dentro da sua casa. Bacana. Então, o que eu senti que é uma coisa que eu gostei muito em todos os ambientes é essa coisa da natureza entrando nos ambientes. E isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar nesse conceito. Como nós estamos aqui no nosso cenário, né? Que você fez, olha aí. Temos água, temos terra. Temos água. Exatamente. Precisamos criar um espacozinho para o fogo, né? Os quatro elementos da terra. Isso, o fogo está chegando. É só a gente colocar um incenso. É, ou um incenso aí já. Ou um incenso. Você já movimentou muito antes da Casa Cor. Exatamente, mas aí existe uma conexão aqui também que ajuda, né? A gente gosta, né? A gente gosta. Você trouxe imagens para a gente mostrar? Trouxe, trouxe imagens, gente, coisas muito legais. O que acontece? São 75 ambientes, tá? Olha isso, gente, que lindo. Então, 75 ambientes, eu fiz uma seleção. Não vou conseguir mostrar os 75 aqui, mas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, este ambiente é do Duda Porto. O Duda aqui, primeira coisa, olha que interessante. A madeira está no teto. Quer dizer, a gente está trazendo, existe uma tendência, e vários ambientes da Casa Cor têm isso, que é pôr a madeira no teto. Eu achei interessante porque dá essa sensação de conforto em todos os cantos. É um ambiente muito bonito, muito feliz. Os móveis aqui são do Ornário, o quadro é bem chamativo. Iluminação sempre, né, gente? Iluminação é tudo. Aqui o Duda Porto, eu até tenho outras fotos desse ambiente, porque foi um ambiente que me chamou a atenção, porque, olha, trouxeram materiais naturais, pedra, na cabeceira da cama. Uma coisa que é importante vocês entenderem sobre a Casa Cor é que é o seguinte, Casa Cor é como se fosse um desfile de moda. Não significa necessariamente, assim, tristeza, você está louca, vamos pôr pedras na cama, entendeu? Mas não é essa a questão, vamos sair da caixinha, vamos viver algo diferente. Então eu achei muito bonita a iluminação. Uma coisa que nós já estamos fazendo nos nossos projetos é jogar box até o teto. Luxo. Luxo. É, então, em vez de parar na altura tradicional, que é um metro e noventa... De deixar o vapor, estragar a parede... Exatamente, é jogar o box até o teto. Então aqui essa foto eu selecionei, que eu achei muito interessante, porque mostra... Tudo bem, esse pé direito é bem alto, mas mostra essa ideia de algo leve. Muito legal, Nani. Gostei muito. Muito legal. O próximo ambiente me chamou a atenção é o da Débora Anguiar, que se chama Vila Todeskine. Foi todinho feito pela Todeskine, né? Mas o que eu achei legal, assim, como existe de um tempo pra cá uma moda do cinza, a Débora, ela quebrou um pouco isso, mostrando que o bege é atemporal, né? O bege é muito elegante sempre. Então, eu acho que é importante, assim, sinta o que é melhor pra você, né? Assim, tudo bem, o cinza pode estar na moda, o bege pode ter saído da moda... O que você gosta também, né? Como você vai se sentir dentro da sua casa, né? Com a cor que te deixa bem. Exatamente. E aqui a Débora foi muito feliz, ela trabalha com vários tons de bege. Muito verde, né? Muito verde. O teto também é uma madeira, mas uma madeira muito clarinha, então deixa leve o ambiente, nem parece que é madeira. Mas é, né? Então, eu gostei muito desse ambiente, é um ambiente enorme, mas eu peguei a melhor foto. Tá? Um outro ambiente que eu achei interessante, isso aqui é uma quebra de paradigma, isso aqui é mais conceito, né? Se chama Casa Container. Então, ela tem um tamanho de um container e ele tá todinho em branco. Todinho em branco, assim, aquele sonho da empregada, né? Tipo, é uma loucura, né? Tipo, mas é maravilhoso, maravilhoso. Assim, é uma... É muito pequeno o espaço, porque é o tamanho de um container, então a gente só tem a cozinha, um espaço de estar, o quarto e o banheiro. Mas eu achei que ele tá muito elegante, pelo fato de ser tudo no branco. O bonito mesmo. Como a gente tem o próximo imagem, me chama a atenção pelo seguinte, como a ideia é trazer a natureza pra dentro do espaço, aqui até parece que é o contrário, né? Que existe a natureza e a gente invadiu com o espaço. Invadiu a natureza. Então, os pergolados, esse jogo de luz e sombra. Claro, existe uma cobertura acima desse pergolado, que protege contra os intempéries e tal. Mas aqui eu acho que eu vi uma elegância muito grande no piso, porque o piso é tipo um mármore, né? O tapete que tá puxando por um cinza pra quebrar um pouco com o bege. E muita luz, muita luz natural. Ambiente vivo. Quando chega a noite, eu não consegui a foto desse ambiente à noite, mas à noite é um outro show, porque aí entra a luz artificial brincando com esse monte de pérgolas, né? Esses espaços. Lindo. A próxima foto é de um outro ambiente. Essa foto me chamou a atenção por quê? Tudo isso que está em volta daquele nicho preto é um armário. Então, você olhando assim, você aperta todas aquelas portas, são armários. Bacana. Então, o que me chamou a atenção aqui foi assim, você tem um espaço minúsculo, com um painel zaço, que você não sabe que tem aproveitamento, quando você começa a apertar a porta, 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 e de repente se transforma num lugar bem aproveitável. O uso de verde musgo também tá muito, muito em alta. Me chamou muito a atenção ao uso dos aromas. Todo ambiente tinha um aroma diferente. Sério? Delícia. Sério, um pouquinho de alecrim, patchouli, sabe? Nossa, muito gostoso. Nossa, alfazema. Alfazema. Muito legal. E essa próxima foto é de um ambiente, eu não sei se a foto mostra, mas eu me apaixonei por esse ambiente. Mas eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção nele, não mostra a foto, mas foi exatamente aroma e música. Porque a música se chama casa-pauta. Então, pausa, desculpa, casa-pausa. Então é assim, você tá vindo de um monte de ambiente, um monte de ambiente, de repente você entra nesse espaço com aquelas mãos, quase que segurando essa bola. A bola tá em primeiro plano, mas quando você entra, você vê como se estivesse segurando a bola. E aí com a música e com o cheiro, nossa, você dá vontade de deitar naquela cama, assim, do tipo... Cadeira linda, Laura. E paular mesmo, e sentir o tempo parar. Parece um pouco abarrotado, mas é por causa do ângulo da foto. Mas tá muito gostoso, cheio de vida. E que é isso que é a casa, gente. A casa é isso. Aí é você poder pôr os seus objetos dentro da sua casa e trabalhar com isso, né? Isso é gostoso, né? Muito gostoso. Criar uma harmonia, um ambiente que te deixa bem confortável, né? Exatamente. Dentro das cores, trabalhar também. É, aqui é engraçado, legal, porque como você falou, o fundo é um bege com branco, tem um cinza lá no fundo escuro. Uma cadeira vermelha. Mais cadeiras vermelhas. O tapete também é uma mescla, tipo um patchwork de tons avermelhados também, um azul, né? Em objetos. Então, é bom a gente poder brincar com isso também, né? Emociona. Amendo. Agora, a próxima foto, o que que eu fiz? Eu peguei um dos ambientes externos. Amei, amei. Maravilhoso. Esse ambiente é do Calil Ferré, que se chama Jardim Elementar. Lindo. O que que ele trouxe? Ele trouxe as pedras fazendo esse espaço em volta do fogo, porque aqui tem uma lareira. Lá no fundo, são uns balanços pendurados nesse pergolado. Isso é mais linda, isso. Que parece uns casulos, então quando você senta... Parece que é um mato, uma floresta, uma proteção, né? Muito legal. Totalmente protegido. Essas luminárias minúsculas que você tá vendo, que são extremamente delicadas, elas se misturam nesse monte de verde. É uma rica. Fica muito gostoso. E é muito legal, porque conforme você vai andando na Casa Cor, você vai tendo, vai passando pelos jardins. Então, os jardins, eles não são só passagens. É bom você parar um pouco, sentir os aromas. Tem um ambiente que é quase inteiro de alecrim. E aí, de repente, você... Esbarra, né? É, esbarra e você sente aquele alecrim, né? Sentindo muito legal. Muito gostoso. Agora eu vou... Tem uma sequência de fotos, que aí são fotos mais concentuais. Assim, por exemplo, a Deca sempre está presente na Casa Cor. Ela é uma das principais patrocinadores da Casa Cor. E ela resolveu abaixar um UFO no meio da Casa Cor. Ela é até diferente, porque ela destoa muito do resto da casa, que tá vindo nessa pegada mais da casa, mais do paisagismo, mais do jardim. Mas o que me chamou a atenção é assim, que você tá andando e de repente você leva... Você vê um... Sei lá, um ET na frente, né? Você vê... E aí, aquilo te gera uma curiosidade. Aquilo vai... Você quer entrar nesse ambiente, onde tem os lançamentos da Deca. E aquele painel de fundo, ele fica se mudando o tempo todo. Tem projeções nele, fica se mudando o tempo todo. É uma tensão mesmo, né? É, é pra chocar. A ideia da Deca aqui, dessa vez, foi chocar. Este ambiente, assim, se você perguntar pra mim, ah, vamos fazer isso numa casa? Provavelmente não. Mas uma coisa que me chamou a atenção... Lembra que a gente tava falando de voltar às origens? Isso parece uma caverna. Quando você entra, você entra num ambiente mais escuro e você começa a ter luzes direcionadas pras obras de arte. É lotado de obras de arte. Tem os Irmãos Campana, tem a parte toda de expositores do Rio Grande do Sul. É muito legal. Muito legal, assim. Mas é essa sensação de você estar entrando numa caverna. E que, por incrível que pareça, é até relativamente confortável. Não sei se ancestralmente a gente já tem essa referência, né? Mas é muito interessante. Gostoso mesmo. A Casa Sumer, que é essa daí... Por que eu gostei dela? Porque ela tá totalmente diferente da anterior, né? Que tava com os tons bem marronsos. Eu gostei do colorido. Lindo. Eu achei muito alegre. Tem uma pegada meio retrô aqui, mas eu gostei muito do colorido. Uma brincadeira do amarelo, mostarda com o verde musgo, né? O rosê. Tudo. Muito, muito alegre. E eu acho que eu trouxe essa foto exatamente por isso, porque pra mim foi uma... Surpresa. Uma surpresa e uma experiência gostosa de ter esse colorido no meio da Casa Cor, né? Iluminação perfeita. Essa imagem, por que eu gostei dela? Muitos clientes, eles ficam na dúvida o que acontece quando você tem um pé direito muito alto numa casa. E aqui eu acho que eles solucionaram bem. Eles colocaram parte da parede num tom esbranquiçado e dali pra cima eles juntaram a mesma tonalidade de verde no teto e parte da parede. Então isso, você pode manter o pé direito alto da sua casa, mas se você acha que isso pode gerar algum desconforto, essa é uma alternativa. Você dá a sensação de que o pé direito reduziu um pouquinho e você mantém. E fica lindo. Toda a iluminação é cênica aqui, né? Então, tipo, tem a testa pegada. Cria o jogo de iluminação, porque iluminação é tudo, né? Iluminação é tudo. Aliás, sugestão, gente. Se vocês quiserem ir na Casa Cor, cheguem lá por volta de umas três da tarde, três e meia, porque aí vocês pegam a transição de horários da manhã, do dia, pra noite. E aí você pega toda, principalmente nos jardins, fica encantador. Fantástico. Então, muito legal. A Casa Berilo, que é essa daqui, de novo, tem essa questão do piso, né? Que seria de madeira subindo no teto. Me chamou atenção também essa coisa das plantas entrarem na sala. Então, a gente tem um pouco de medo disso, mas eu acho que vale a pena a gente trazer isso pros nossos ambientes. Que nem aqui, como a Nani falou, né? Que parece que te abraça. E uma textura, não sei se dá pra perceber, mas a textura desse tapete é bem rústica, assim. Ela é rústica não no sentido do ponto, tá? Não no sentido do toque, o toque é até macio, mas o azul, azul jeans, sempre atemporal também. É uma coisa bem confortável, assim, pra quem quer uma coisa mais despojada. E o jardim ali como fundo da estante. Me chamou muito a atenção também. Essa foto nesse tela também é maravilhosa. A tela, muito alegre, né? E passa a nossa cultura também. Acho que isso é bem legal, né? Amei. E o Loft Mobile, ah, desculpa, aqui eu trouxe isso aqui, só pra chamar a atenção pra vocês. Que vai, por incrível que pareça, vai até agosto dessa vez. Vai até agosto, gente. É, porque normalmente termina em julho, mas dessa vez eles esticaram mais um pouquinho. Fica no Jockey Club de São Paulo. Recomendo. Se vocês não têm dois dias pra ir, porque é grande, muito grande, pegue um dia grande. Ó, de terça a sábado, do meio-dia até as 21 horas. Domingos e feriados, às 12h às 20h. Isso. Loft Mobile Club de São Paulo. Tem muitos restaurantes lá dentro, tem a... Dá pra passar, tem que passar um dia maravilhoso, né? É, muito legal. Você chega lá perto da 1h da tarde, vai rodando. Aliás, Ana. Vai, pode tomar um cafezinho. Aliás, tem um negócio na Offener, que eu achei o máximo lá dentro, que você tira uma foto sua e vai no espuminha do café. E faz, né? Ah, adorei. Imagina se eu não fiz, né? Claro que você fez. Miga, quais as redes sociais? Obrigada. Eu que agradeço. É, Tri Verate no Instagram e triciaverate.arq.br, nosso site. Azul. Amei, linda. Obrigada. Fique à vontade, maravilhosa. Obrigada. Vamos lá, a gente ainda está falando de casa, né? Decoração, mostrando tudo de lindo. Mas e aí? Já está com a sua casa própria? Se não está, presta atenção nessa dica. Pessoal, eu vou apresentar para vocês uma oportunidade única, tá? Para você que quer sair do aluguel e ainda morar num bairro 100% planejado no Butantan. Você precisa conhecer o Reserva Raposo. Ele é simplesmente o melhor projeto da Minha Casa Minha Vida do Brasil. Fica localizado no quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, no Butantan, com fácil acesso a Marginal Pinheiros, Rodoanel, Regis Bittencourt, além da proximidade com o metrô e terminal de ônibus do Butantan. Só no Reserva Raposo você terá um bairro totalmente planejado, viu? E uma infraestrutura maravilhosa, completa, com seis centros de educação infantil, um centro de dia para idosos, unidades básicas de saúde, escola pública, parques, um novo terminal de ônibus e muito mais. São apartamentos de dois dormitórios, com uma vaga na garagem e o lazer é completo para você e sua família. Olha que delícia, com churrasqueira, olha só, forno de pizza, playground, piscina coberta, salão de festas, brinquedo, teca, quadra esportiva, pet place, gente, e muito mais. Olha só. E tudo isso, pássima, hein? A partir de R$ 210 mil. É isso mesmo que você ouviu, apenas R$ 210 mil. E a documentação é grátis, tá? Você pode usar o seu fundo de garantia. Gostou? Então aproveita, visite o estande de vendas e conheça os dois maravilhosos aqui, ó, já decorados para você. Olha as imagens. Estão lindos, não estão? Então, tá esperando o quê? Vai lá, só para lembrar, hein? O Reserva Raposo fica no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, no Butantan. Para maiores informações, fácil, hein? Pode acessar o site reservaraposo.com.br ou ligar no telefone 42007 mil. 42007 mil. Reserva Raposo, do tamanho dos seus sonhos, gente. E com toda essa infra maravilhosa aqui, com esse preço, aproveita, vai fazer uma visita. Tá esperando o quê? Repórter Pet na área. Vem comigo, Brasil. E aí, como estamos? Boa tarde. Oi, boa tarde, meninos. Bom, bem-vindos. Começou as férias, né? É muito fofo, né? Começou as férias, molecada em casa. Vamos agradar essa molecada, então, né? Vamos agradar. Vamos fazer um show dog com o Jean e com o Guilherme, da Perfect Dog, que são os melhores do Brasil. São os melhores, várias emissoras aí, fazendo show pelo Brasil inteiro. Qual o nome dela? A Teca. A Teca. A Teca é melhor que os dois. Melhor que os dois. Aí eu falei pro Jean, vem pra Tarde Show, vem fazer o show pra gente, que a molecada tá em casa esperando. Fofinho. O Latinha também tá ansioso. Vamos chegar um pouquinho pra cá. Boa tarde, Lati. Boa tarde, Lati. Você viu a Teca? Minha nova namorada, né, gente? Ah, tá de olho já, hein? Já tá de olho, Latinha? Inclusive, eu quero falar o pensamento do cachorro Latinha. Diga, Latinha. Se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo. Ah, Latinha. Faz um outro pensamento aí que eu gostei. Tem piada, Latinha? Tem uma piada. Se ex, eu vou falar uma pra você. Se ex fosse bom, não era ex, era atual. Ah, essa é a melhor, hein, Latinha? A Nene é ótima nas piadas. Latinha, você tá bem, hein? Gostou? Bonito. Gostei de óculos, todo estiloso. Tá chique. Você vai gostar mais ainda da Teca. Ela faz coisas impressionantes. Eu sou apaixonada por ela, já conheço. A Teca é maravilhosa. Ó, já tá pronta ali. Terrível. Deixa vocês à vontade aqui, ó. Reloginha. Olha só. Bom, vamos lá. Bom, hoje eu trouxe aqui um truque novo, né, Jorge? E Nene, e a todos que estão assistindo aí, que é o penico. Normalmente, os cachorrinhos fazem o xixi na fraldinha, né? É. Ou no jornal. Papetinho higiênico. E a Teca faz no penico. Eu faço no chão e saio andando. E ela é tão educadinha, Nene, que além de fazer o xixi, ela ainda fecha a tampa. Cadê, ó? Entra. Entra. Xixi. Vamos lá? Xixi? Eu vou pedir pra ela fechar agora a tampa. Vem cá. Vamos lá? Fecha. Ai, que fofa! Matinha, você não faz isso não, Matinha. Pode pegar aqui? São truques fáceis de fazer. Toda vez que ela faz algo correto, a gente recompensa com petisco. Bom, vou fazer aqui o corda, que é um truque bacana que ela faz nos shows. E todo mundo gosta que a gente faz esse truque aqui. Vamos lá, Taquinha? Bom, vamos lá. Pensei que você ia amarrar o Jorge, Jean. Vamos lá, Taquinha. Não, ainda não. Vamos lá, Taquinha. Isso aqui é um truque bem bacana que eu trouxe. Porque hoje a molecada só gosta de internet, de tablet, celular. E a Teca dando exemplo. E daí eu chamo a criançada pra brincar com a Teca. Quase que se enforcam na brincadeira, mas não pula a corda. Então a Tequinha ensinando o pessoal a pular a corda. Vamos lá, Taquinha. Agora duas. E sabe o que é legal também? A corda invisível. Vamos lá, Taquinha. Ah, não engana ela não, viu? E aí tem aqui também o se esconde, que é se esconder na mala. Vamos lá, Taquinha. Se esconde. Olha o Taquinha, Teca. E também tem o carrinho de criança. Por exemplo, as meninas, de repente, não tem aí uma amiguinha pra brincar. Então a Tequinha tá aí à disposição. Tá trabalhando de babá já. Pra brincar, de empurrar o carrinho de criança. Taquinha de babá, gente, olha isso. E tem o famoso liga e desliga. Que é o botão que a gente tem aqui no... Esse nós estamos precisando, né? Aqui no pescoço dela que eu faço isso aqui, ó. Desliga. Desliga. Ai, gente, que fofinha. Liga. Desliga. Ah! Aí. Essa é a Taquinha. Eu quero esse truque. Então vamos levar lá pra gente. Me fala uma coisa. Me fala. Precisa de muito esforço pra fazer esse tipo de exercício? Esforço não, paciência. Paciência, repetição e sempre estímulo positivo. O adestramento, ele é feito sempre no reforço, nada com agressão, respeitando sempre o limite do cachorro, pra que ele possa fazer com alegria, com satisfação. A única coisa que eu consigo ganhar sem fazer esforço é peso mesmo, viu? É, Matinha. Nossa, você não tá criando bem não, Jorge. Não, não, ele tá ficando folgado, eu preciso do botão de liga e desliga. Coloca aqui, meu bem. Vou colocar o botão de liga e desligar no Matinha. Ajuda muito. Porque... Ajuda muito. Quanto tempo a gente, pra um adestrador assim como você, pegando, por exemplo, um latinha da vida, vai demorar pra aprender a fazer uma gracinha dessa? Um latinha. Mano, é verdade. É bem mais simples do que se imagina. O pular corda, por exemplo, leva mais ou menos 15 minutos. Verdade. Se eu esconder na mala, uns 5 minutos, são coisas fáceis de fazer. O mais difícil é você fazer a obediência básica. Agora, comportamento e o show dog que a gente faz aqui, isso é fácil de fazer. Condicionamento, né? É, é só condicionar com... Sempre tá induzindo o cachorro a fazer aquilo e depois ele vai sozinho. Tem uma espécie, assim, as raças que são mais espertas pra aprender e raças que não conseguem tanto fazer? Bom, Nani, tem assim, sempre esse comentário que o border collar é o mais inteligente, mas na verdade, é a energia do cachorro. Quando o cachorro tiver mais energia, é melhor pra se prender. Por exemplo, a gente vai pegar um bulldog francês, ele vai aguentar uns 10 minutinhos ali. Acabou. Um Jack Rose como esse aqui, aguenta aí, de treinamento e quer mais ainda. Então, é respeitando o limite de cada um, mas com paciência, com repetição, qualquer cão aprende. Todo cachorro, todo cão a gente consegue adestrar? Todo cão. Todo cão a gente consegue treinar. Tanto um cão agressivo pra se tornar normal, né? Ou um cão medroso, um cão normal. E isso aqui que vocês viram, qualquer cão aprende. E eles, como adestradores, eles têm o feeling, né, de prestar atenção naquele animal, ver se vai ser apto a fazer o show dog ou outro determinado serviço. É isso mesmo. Quando nasce ali a matilha, né, na verdade, a gente já sabe qual que eu quero. Só é aquele dali que eu quero. Por quê? É o mais espertinho? É o mais doidinho ali da matilha. É o mais doidinho? Você pega o mais doidinho ali, você tem... Não sei, a gente vai procurando a mais mocinha, mais doce, mais calminha, né? O mais calminha, né? Leva a sua, então. Que são os... Ah, não, a minha pula a corda, empurrando o carrinho. Não é? É igual o Guilherme, né? Ele tem a Windy, que é a filha da Teca. E os dois já fazem show dog também. É, o Guilherme e o Felipe estão assumindo a Perfect Dog. Você tá perdendo o posto, né, Jean? É isso aí, né, Gui? Ô, Jorge, inclusive, eu quero mandar uma sequência de beijos aqui. É, você tá... Sequência, hein? Sequência de beijos tão baixa. Olha, é a Alzira, é o Carlos, a Carmen, a Kátia e o aniversariante do dia é o Felipe. Essa é a família Perfect Dog. Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns pra todos. Bem aniversariante. É, trabalho muito bacana da Perfect Dog. Sendo que eles fazem show em vários eventos, né, Niki? Sim. Shopping center, empresas, né? Feiras pets. Estamos precisando aí de um show dog pra alegrar a festa, mas aí. E o Jean falou que logo, logo ele volta com ela aqui, que ela tá aprendendo a tocar bateria. É verdade. Ela sabe tocar bateria e violão. Eu só não trouxe aqui ainda porque o Jorge tá me devendo uma canção. Ele não é que ele botar uma canção e eu trago a tequinha pra fazer uma bateria. Mas tem uns rapazes aqui que eu tava... Pô, você podia ter, né? Se eu soubesse, eu já ia trazer da bateria hoje o violão pra ela tocar. Tá vendo? Ela sabe. Ela fez aí o último jogo tocando a bateria. E você consegue, assim, por exemplo, você tem um espaço onde você adestra ou faz o adestramento? O adestramento geralmente é melhor na casa da pessoa. É, eu gosto que sempre o dono participe das aulas. Sim. Porque o adestramento é do homicídio, né? Por quê? Senão o cachorro vai perder só com a gente. Então eu gosto que o dono participe pra que ele possa ver que não há nenhum tipo de agressão e o mais importante, aprender a lidar com a nossa ausência. Mas nós também temos o hotel pra cães, né? Que chama-se o acampamento. Uma área de 3 mil metros quadrados, com piscina, pista de agility. Qual o nome? Qual as redes sociais? Acampamento. Acampamento. Isso, a Joana Acampamento. Lá tem uma pista de 110 metros quadrados. Com 40 mil litros de água lá dentro, pista de agility, espaço coberto pros cães. É um resort pros cães. É. E onde fica? São José dos Campos, São Paulo. É, que é longe, né? Litoral. É. Vale do Paraíba. Acho que eu vou mandar uma latinha pra lá. Tô chegando! E ele vai voltar fazendo tudo, né? Não volta mais, não volta mais. Um resort desse vai ficar lá, né, Nani? É lindo, gente. A gente hospeda lá em torno aí de 100 cães, mais ou menos, pro final de semana. É isso que eu quero. Agora estamos com 85 já. Uma vida de rico. Ai, muito rico. Adorei. É ingrato ainda, Nani. É, você não tá proporcionando uma vida de rico pra ele. É ingrato ainda, viu, Nani? Teve uma moça que veio pro hotel, foi pro Japão e começou a chorar por causa do cachorrinho lá. E a moça falou assim, para de chorar, tá no hotel cinco estrelas aqui, você fica chorando. Gente, o povo tá pedindo mais show de Tequinha. Mais show? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui no Cateca. Vamos lá, Tequinha. Vamos rezar, agradecer aqui a Nani. Vamos agradecer ao Jorge Guerra, vamos orar pra que Deus possa sempre estar abençoando a família de cada um que tá nos vendo aí, certo? Vamos lá, Tequinha. Vamos lá. Gira. 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 Vergonha. Ai, essa vergonha. Deita. Olha lá. Esse é o cachorro do Máscara, né, Nani? É, do filme Máscara. Vou fazer o cavalinho aqui, ó. Eita, aqui, ó. Ataplas. Cavalinho. Ô, Jorge, qual a raça desse cachorro mesmo? Jack Russell. Você vai fazer vergonha, que eu amei? Vergonha. 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 Vergonha, eu acho que é quando você fala Corinthians pra ela, não é isso? Eu sou Corinthians, eu sou Corinthians, eu sou Corinthians. Eu sou Corinthians. Você observou bem as cores dela? Ela é Santista, né? Ela é Santista. Ela é Santista. Corintiana, rapaz. A família lá toda é Santista. Mas eu sou Corinthians, não adianta que eu gostei das cores dela. Isso é. Peraí pra ela fazer um piniquinho mais uma vez, que a galera pediu. Vamos lá. Todo mundo encantado. Vamos lá, Tequinha. Será que tem Xixinha ainda aí? É, hein? Vamos lá. O que ela faz? Ó, presta atenção, Latinha. Aprenda. Aprenda. Xixi. Tenho medo de cair dentro da pivada. Vamos fechar a tampa, vamos lá. Educação. Isso. Ai, gente, que fofa, que fofa. Mas eu acho que o pular corda, Jorge, é o que chama mais atenção, sabia? Não. O pular corda na apresentação chama mais atenção. Eu lembro que eu demorei anos pra aprender a pular corda. E você falou que aprende 15 minutos. Eu gostei dela no carrinho também. É muito fofinho, né? Então vamos no carrinho, Tequinha. Vamos lá. Não, pode fazer o que vocês quiserem, mas ela é toda fofa. Vamos lá, tá aqui, ó. Carrinho, vamos lá. Empurra, 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 empurra. Gui, me ajuda na corda? Quando o Latinha tiver um filhote, a gente já sabe quem vai cuidar. A Teca. Com certeza, com certeza. A Teca. A Teca. A de ouro na Teca, já. Gostei dela. Ele gosta toda semana de uma cachorra diferente. Deixa ele, deixa ele. E ela é gordinha, fortinha, né? É de tanto fazer, é que o pula-corda, que ela fica fitness. Eu era tão magro, Jean, que o meu pijama só tinha uma listra. Meu coitado. Coitado, passava forte. Ai, que pena. Não tô achando, não. Boa, Tequinha. Valeu, Jean. Ai, gente, Jean. Além de tudo, Latinha é carente, viu, Nath? Obrigado pelas palmas. Comendo, baixou a carência. Obrigado. Jean, convida, por favor, pras redes sociais, por favor, que é maravilhoso o seu trabalho. Bom, o nosso Facebook é o Perfect Dog Adestramento. Sim. O Instagram é Jean Carlo Perfect Dog. E o nosso site, perfectdogadestramento.com.br. Lá tem todas as informações, nossas apresentações, as nossas participações, inclusive aqui no programa da Nani. E mais uma vez, obrigado por vocês terem. Não, eu que agradeço. Abre a porta pra gente, poxa. Peço pra galera entrar no YouTube, programa Repórter Pet. Se inscrever lá, que toda semana tem um vídeo novo. Latinha, sua rede social. Arroba Cachorro Latinha no Instagram. E o Latinha tá compromissado, viu, gente? Ele tá um rapazinho namorando. Então, por favor, meninas, com todo respeito na hora de curtir a foto dele, né? É, exatamente. Namorando com a Teca aqui na feira. Tá namorando com a Teca, então o negócio tem que ficar mais sério. Obrigada, gente. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado a vocês. Bom ter vocês aqui. Vamos lá, Brasil. Olha, que graça. Vamos falar agora de um apartamento? Tá sonhando com a casa própria? Chegou o momento, a hora é agora. Presta atenção, porque eu vou apresentar uma oportunidade única pra você que quer sair do aluguel e ainda morar num bairro 100% planejado no Butantan. Você precisa conhecer o Reserva Raposo. Ele é simplesmente o melhor projeto da Minha Casa Minha Vida do país, gente. Fica localizado no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, no Butantan, com fácil acesso a Marginal Pinheiros, Rodoanel, Régis Bittencourt, além da proximidade com o metrô e terminal do ônibus do Butantan. Só no Reserva Raposo, você terá um bairro totalmente planejado e uma infraestrutura maravilhosa, completa, com seis centros de educação infantil, centro de dia pra idosos, unidades básicas de saúde, escola pública, parques e um novo terminal de ônibus e muito mais, gente. São apartamentos de dois dormitórios com uma vaga na garagem, lazer completo, hein, pra você e toda a sua família. Presta atenção, ó. Churrasqueira, forno de pizza, playground, piscina coberta, salão de festas, brinquedo até capa criançada, quadra esportiva, pet place e muito mais. E tudo isso a partir de apenas 210 mil reais. É isso mesmo que você ouviu, apenas 210 mil reais, gente. A documentação é grátis pra você, presente. E você ainda pode usar o seu fundo de garantia. Você gostou? Então aproveita e faça uma visita ao Mega Stand de Vendas e conheça os dois maravilhosos já decoradinhos aqui, ó, prontinhos pra você ver. Olha só as imagens. Estão lindos, não estão? Então tá esperando o quê? Vai lá, só pra lembrar, o Reserva Raposo fica no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, no Butantã. Pra maiores informações, acesse o site reservaraposo.com.br ou ligue 42007000. 42007000. Reserva Raposo, o tamanho dos seus sonhos. Com toda essa maravilha, gente, só indo pro intervalo comercial, mas eu só vou com vocês cantando, meninos. Beleza, vamos que vamos. Ainda bem que o guarda-roupa só abriu pela metade E emperrou minha saudade E podia ser maior A casa da sinais que está abandonada E a carinha triste da tomada Que não carrega mais teu celular A cafeteira diz que cê não volta E a cama jura que cê vai voltar Espelho, espelho meu Tem alguém mais triste do que eu Será que cê consegue ver o futuro Se o abajur acende do outro lado ou fica escuro Espelho, espelho meu Tem alguém mais triste do que eu Será que cê consegue ver o futuro Se o abajur acende do outro lado ou fica escuro Espelho, espelho meu Tem alguém mais triste do que eu Será que cê consegue ver o futuro Se o abajur acende do outro lado ou fica escuro Espelho meu Tem alguém mais triste do outro lado ou fica escuro